Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar, 10 dias depois de realizado o procedimento. Que região que foi feita, né? Muitas vezes a pessoa já vê a aparência, parece que na verdade ele só raspou o cabelo, né? E que ele só tá com o fundo um pouquinho avermelhado ali. Mas aqui no caso a gente fez principalmente as entradas e um reforço aqui na região da coroa. Qual que é a questão, né? Porque muita gente precisa realizar o transplante capilar e às vezes a pessoa só acaba procurando preço e às vezes não vê a questão da qualidade. Porque a qualidade, o principal, o número um, é a quantidade correta, né? Aqui é uma cirurgia de alta densidade, ele tem que estar o mais próximo possível e cada um vai conseguir fazer uma densidade específica. E o fato do quanto vai crescer de verdade, né? E o terceiro fator também é a questão da angulação, né? Se você olhar a angulação, é a angulação mais perfeita, né? É a questão, se ele tá, o fio pra esquerda, ele tá de fato pra esquerda, né? Porque aí não adianta só a clínica, a pessoa que vai fazer ter intenção, não é só, não basta boas intenções da cirurgia, né? Tem que, de fato, a cirurgia ser executada conforme seja necessário, né? E aí no caso os fios são realmente pra direita, a gente não faz aquele... E a gente vai sempre olhar a hairline de acordo com a necessidade de cada pessoa e não adianta, às vezes, a pessoa ter uma calvície extensa e deixar uma linha bem baixa. No caso dele, deu pra fazer uma testa bem pequena, até um pouco menos de quatro dedos. E a questão, assim, por exemplo, que muita gente pergunta, se a pessoa precisa continuar tomando medicamentos pra questão de segurar a calvície. Calvícies, assim, pequenas, áreas pequenas, é bem possível a pessoa tomar medicamentos somente se a pessoa realmente desejar, né? E porque calvícies menores, tem casos que a pessoa faz o transplante e acaba resolvendo o problema ou, às vezes, futuramente, às vezes, se precisar fazer um outro transplante, acaba sendo uma área pequena, né? Agora, calvícies muito grandes, a gente sempre acaba recomendando que sejam tomados os medicamentos pra diminuir a extensão da calvície. Aí, espero que tenham gostado do resultado desse transplante, assim como a gente gostou bastante. Um grande abraço, até a próxima! Música